E agora vamos com a informação? Olha só que curiosidade, um papagaio, meu povo, apareceu em um condomínio da Avenida Poeta Vinícius de Moraes, no bairro Atalai, a zona sul da capital. Olha aí na tela do seu balanço geral, provavelmente é de alguma causa, esse papagaio se perdeu, aí a família deve estar, realmente os donos ou as donas devem estar aí à procura dele, ele está sob a guarda de um voluntário até que o dono apareça, então quem tiver alguma informação pode ligar para o número 999526005, ele apareceu, como eu disse, no condomínio do bairro Atalai, na zona sul da capital, aí na tela do seu BG, porque aqui a gente presta serviço sim às comunidades e presta aí no sentido de ajudar você a encontrar o seu papagaio, porque da mesma maneira que esse voluntário encontrou, a família deve também estar desesperada para localizar.